O ano era 1978. Fatos marcantes ocorreram no ano de 1978. No mundo, nascia o primeiro bebê de proveta da história, através da fertilização in vitro. Na América do Sul, o Brasil, para variar, perdia mais uma Copa do Mundo, Copa Extra que foi vencida ainda por cima pela equipe da Argentina. Mas nem tudo estava perdido. Na cidade de Petrópolis, ainda em 1978, Dona Silmares e seu Fernando aguardavam a chegada do seu segundo filho. No dia 22 de julho, nascia Fernando Rios Estumbre. O bebê Fernando veio ao mundo para fazer companhia a seu irmão Fábio e, posteriormente, ambos ganharam a companhia da Simone. E, claro, para alegrar mais e mais a vida dos seus pais. O menino Fernando foi crescendo, brincando e estudando, para o orgulho de Dona Silmares e do seu Fernando. E, em sua trajetória de vida, houveram muitas pessoas importantes. Mas a história deste homem ainda não estava completa. Porque, no dia 15 de julho, de algum ano que não venha ao caso, nascia Elizabeth Cláudio, ou hoje, Elizabeth Estumbre, filha de Dona Elizabeth Gonçalves e do Sr. Ronaldo Cláudio. A menina Elizabeth veio ao mundo para fazer companhia a seus irmãos Alexandre e Leonardo. Elizabeth cresceu em meio às dificuldades, como em muitas famílias brasileiras. Porém, sempre rodeada do carinho da família e a atenção dos seus pais. Chegamos ao ano 2000. No segundo ano do ensino médio, começaram a estudar juntos, no Colégio Cardoso Fonte. E o rapaz Fernando era bom de matemática. E começou a ajudar sua amiga de classe Elizabeth. E foram se conhecendo. Um belo dia, Fernando chega com um buquê de 24 rosas, com a seguinte pergunta. O que eu preciso fazer para conquistar seu coração? Mas como sabemos, nada nesta vida é fácil e para Fernando não seria diferente. Elizabeth já tinha namorado. E com aquele buquê, Fernando armou a maior confusão. Não só com o namorado da moça, que terminou com ela por causa do ocorrido. Mas também no coração de Elizabeth, pois com esse buquê, balançou a moça e abriu os caminhos para Fernando. Começaram a se conhecer melhor. Primeiro, como namorados de coração, por sugestão da mãe de Elizabeth. E quando Fernando fez 22 anos, ganhou o direito de namorar oficialmente a sua amada. Dali para a frente, não se desgrudaram mais. Seja em passeios juntos no Hiper Shopping, no Maloca ou no Brasão. E em um desses passeios, no Hiper Bazar, Elizabeth compra o edredom, dizendo que é para o seu enxoval. O que chama a atenção de Fernando, que no dia seguinte, na hora de almoço da moça, a leva para o Palácio de Cristal e a pede em casamento. Este casal, que é uma bênção um para o outro, que se conheceram, namoraram, noivaram e se casaram no dia 26 de maio de 2001, passaram a crescer juntos, só que agora, fazendo a obra do Senhor. Primeiro, como colaboradores do Pastor Nelson. Depois, em decorrência da mudança para o BNH do Sargento Buening, foram tão bem recebidos e acolhidos, que se reencontraram com o Senhor, através do amor das pessoas da comunidade. Depois dali, foi só crescimento na casa do Senhor. Pastor Fernando formou-se no ITQ, e logo em seguida foi convidado para trabalhar nos cultos de cura e libertação na sede. E em seguida, é elevado a obreiro credenciado e pastor auxiliar na sede. Depois, com a desistência de uma igreja da Assembleia de Deus, no Quarteirão Brasileiro, é criada, em agosto de 2014, a Congregação do Quarteirão Brasileiro, vinculada ao Sargento Buening. Sempre um apoiando o outro, foi o crescendo a obra do Senhor. E vejam só, que lá no Pará, em um seminário, é avisado da saída do Pastor Jerônimo, e é convidado a assumir a Igreja do Dux. Como diz o ditado, o bom filho à casa retorna, eles retornaram, em janeiro de 2017. Assumiram como pastores da Igreja do Dux. Sempre atenciosos e alegres, foram abraçados e abraçaram a nossa Igreja. Renovaram a nossa Igreja, com diversas obras em diversas áreas de nossa Igreja, nos deram treinamentos e colaboraram para o nosso crescimento espiritual. Renovaram as nossas células, para que outros alcançassem o Senhor. Trouxeram a alegria das festas temáticas. Batizaram novos membros. Mas, acima de tudo, foram usados por Deus, para nos levar uma palavra que, muitas vezes, precisávamos ouvir e sentir que Deus está conosco. Pastora Bete e Pastor Fernando, esta é uma pequena homenagem que a Igreja que Deus quis que vocês pastoreassem faz a vocês. Pastor e Pastora, Pastor Fernando e Pastora Bete, a Progredação do Parqueirão Brasileiro está reunida nesta noite, especialmente, para mandar um feliz aniversário para vocês, que vocês continuem fazendo a vontade de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, para que Deus possa acrescentar todas as demais coisas. Pastor, o Senhor nunca venha a desanimar desse caminho que Deus deu para o Senhor, para essa missão que Deus deu para os dois. Assim como Abraão foi obediente, que saiu da sua terra, saiu da casa do pai, da sua parentela, e foi para o lugar onde Deus enviou ele, assim também o Senhor faça. O Senhor nunca desista, que vocês procedam nesse caminho, que Deus é com vocês, Deus está nessa batalha, Deus está nessa caminhada. Pastor e Pastora, que Deus venha a acrescentar bênçãos sem medida sobre vocês, em nome de Jesus. Amém. Feliz aniversário! Fala aí, Nandinho, tudo bem? Feliz aniversário. Estou vendo que você está caminhando em passos largos para me alcançar, e fico feliz, né? Estou cansado de ser o mais velho. Então, queria aproveitar esse momento especial aí para agradecer a Deus pela sua vida, dizer que eu tenho muito orgulho de tudo que você tem feito, do homem de Deus que você tem se tornado, da família linda que você tem construído. Isso tudo é fruto da tua rendição ao Senhor, né? Então, que Deus continue te abençoando, te fazendo prosperar, te dando sabedoria para cuidar das ovelhas dEle, tá? Te dando bastante paciência, mansedão, muito fruto do Espírito, e que você possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa, né? Muita gente não sabe que quando criança a gente brigava muito, né? Mas, é interessante que isso tudo, todas as nossas brigas, nos fizeram mesmo distantes, nos armarmos cada vez mais, e cuidar um do outro cada vez mais. Eu lembro que mesmo nas nossas discussões, quando o caldo entornava para um ou para outro, independente de qualquer coisa, estava um defendendo o outro. e é isso aí. Até hoje, pode contar comigo. Vejo no coração, vejo na família, e é isso aí. Parabéns, pastor Fernando e pastora Beth, que Deus continue te abençoando. Somos votos da cela, xalão! Aí, pastor Fernando, pastora Elizabeth, nós aqui, da cela, resgatando vidas, queremos, né, parabenizar a vocês, por esta data tão especial, para vocês e para nós também. É uma alegria, bonita, se eu lembrar, esse dia, o aniversário de vocês. Que Deus continue te abençoando, multiplicando as bênçãos deles, sobre as bênçãos de vocês, de uma forma tremenda e maravilhosa. recebam o nosso abraço, o nosso carinho, em nome de Jesus. Amém! Parabéns, pastor! Parabéns, pastor Albertinho e pastor Fernando! Nós, da Céu, da Luz Divina, bebejamos ao nosso aniversário, aos pastores, Fernando e Fernando! A Céu, da Unidas em Cristo, desejo a vocês, pastora Beth e pastor Fernando, um feliz aniversário! Parabéns! Aqui da Céu, da Luz Divina, desejamos ao Senhor e para a pastora Beth, um feliz aniversário! Que Deus venha sempre, sempre multiplicar, multiplicar o Senhor mais e mais, tá? Que o Senhor venha a ser bênção na nossa vida, que o seu ministério venha a crescer mais e mais. É que nós aqui desejamos para o Senhor, nós, todos nós que estamos aqui da Céu, para a Céu, da Luz Divina, parabéns a você, nesta data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, com Deus a seu lado, um eterno sorrir, que a vida lhe seja, um eterno sorrir. Feliz aniversário, pastor! O my God! O my God! O my God! O my God!